No último mês, o técnico Jorge Sampaoli descartou sete jogadores no Atlético. O clube agora tenta rescindir, emprestar ou negociar de forma definitiva os atletas. A maior preocupação é com o contrato do volante Zé Welleson, de 25 anos. Zé Welleson tem vínculo com o Atlético até o fim de 2023. André Cury, o empresário do jogador, afirmou não ter sido procurado por nenhum clube para tratar de uma negociação com o volante. O jogador chegou a ser oferecido ao Fortaleza, mas o clube cearense descartou a contratação. Sem interessados até o momento, o volante deve cumprir o contrato até a situação ser definida. E isso preocupa o Atlético, pois uma rescisão no momento deve ser bastante onerosa aos cofres do clube. O ideal seria a venda de Zé Welleson. A segunda opção é um empréstimo, de preferência, sem precisar pagar parte do salário do volante. Música 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 Música